Porque uma menina de 11 anos, ela morreu após cair de um cavalo lá em Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. E para homenageá-la, a família de Bárbara levou a égua que participava com ela de competições de três tambores para se despedir da tutora. Gente, é de cortar o coração, assim, de ver a dor, sabe? Os pais levaram essa égua no velório da menina e você que está indo no YouTube e está acompanhando nesse momento essas imagens. Elas tinham uma conexão inexplicável e a despedida era necessária para as duas, foi o que disse o vovô Altamir Montebeller. O vídeo mostra o momento em que a égua vai até o caixão da tutora. Ele é conduzido pelos pais da menina junto com treinadores do animal. O velório aconteceu no último sábado, tá? Bárbara e a égua Bela formavam uma dupla há cinco meses. A queda, segundo a Altamir, ocorreu enquanto a menina preparava o outro cavalo. Quando ela subiu, se desequilibrou e caiu. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda aconteceu em 15 de agosto, quando a menina foi levada em estado grave para o Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, na mesma região. Ela morreu no sábado após quatro dias internada. E a família comunicou a morte em uma publicação em uma rede social dela. Falaram assim, nossa menina mudou a vida de todos que tocou. Viveu intensamente tudo o que queria, amou as pessoas e os animais, agora vai iluminar a todos lá de cima. É o que diz o texto. E assim, numa cena muito bonita, eles tiveram essa delicadeza de levar o animal dela para se despedir da pequena, né? Porque eles tinham essa conexão muito bonita. Trabalhavam juntos. E formam realmente uma dupla fantástica, né? Quando você se apega ao cavalo, porque eu acho o cavalo o animal mais belo. O cavalo é muito bonito. É, e a gente diz assim, que não tem sentimentos. Os animais, eles têm muitos sentimentos. Eles sofrem muito quando eles perdem as pessoas que eles amam. Isso é verdade. Você vê, percebe a tristeza aí também do animal. Os animais são maravilhosos, né? Ah, os animais são, viu? Não é. Os animais... E a gente tem mais exemplos, né? É verdade. Os animais são. Os animais são maravilhosos. A dor da família, mas ao mesmo tempo o reconhecimento. Sim. O animal não teve nenhuma culpa. Não, ela caiu de um outro cavalo. Não foi nem dessa época, viu? Ela foi montada num outro cavalo. E aí acabou, se desequilibrou. Caiu e teve que ir pro hospital. E três dias depois faleceu, infelizmente. O dia dela, né? Chegou a hora, infelizmente. É assim. Ciclos se fecham. É a vida. É a vida. Infelizmente. A vida como ela é. Não tem pra onde correr. Uma tristeza pra família, que é uma criança de 11 anos de idade. Tinha muita vida pela frente. Muitos anos pela frente. É uma tristeza também pra um animalzinho de estimação dela.